Olha o cartão que o João Carlos me mandou. Que lindo, Marina. Poxa, deve ser ideia de fazer uma viagem dessa, né? Uma mochila nas costas e uma ideia na cabeça. Ainda vou fazer uma viagem assim, viu? Mas foi bom o João Carlos ter ido antes, porque ele já me dá todas as dicas. Mas vocês continuam namorando? Pai! Oi, Luizita. Pai, eu sabia que você estava aqui no Brasil. É, eu vim de manhã, mas você e seu irmão estavam no colégio. Ai, que saudade, pai. Dessa vez você vai ficar um tempo a mais, né? Ah, vou tentar, ira. Vou tentar. Mas me conta uma coisa, filha. Que história é essa de namorado? Do que você estava falando? Ai, do João Carlos, pai. Você tinha que ter conhecido ele. Você ia adorar. Você não acha que você é muito nova pra namorar, não, filha? Eu não acredito que você também me ache uma criança, pai. Mas você é minha ninha querida. Não. Você está completamente enganada ao meu respeito. Eu não sou mais de uma criança, não. Romão, o que está acontecendo com você? Nada. Você abre comigo. Deixa, Bela, vai. Não olha pra mim. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Eu queria esse filho, sabia? Eu tinha esperança. Eu achava que essa criança unia a gente pra sempre. ela estava sonhando de ser a minha, né? Eu, você, a criança. Agora eu não sei mais o que fazer. Que droga, eu não sei mais o que fazer. Não consigo viver sem você, pô. Romão, eu te entendo. Mas olha, filho não une ninguém. E até pior quando o casal está em crise. Olha pra mim. Não ia adiantar nada se eu voltasse pra você só por causa do bebê. Quando você estiver mais calmo, você vai ver que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu nunca vou pensar assim. Vai, Romão. Agora a gente está livre. Pra cada um escolher o que é melhor pra sua vida. E agora que eu sei da grandiosidade do teu problema, eu acho que eu tenho a solução que pode te tirar desse pesadelo. Você? É o seguinte, eu tenho um dinheiro pra investir. E daí? E daí que eu queria te fazer uma proposta. Você me aceita como sócio da malhação? Ah, Marcos. Não. De jeito nenhum. Olha, muito obrigada, mas eu sei muito bem que existem vários outros negócios bem mais rentáveis, menos arriscados que você pode aplicar o seu dinheiro do que esse. Eu sei que você está fazendo isso só por amizade, Marcos. Muito obrigada, mas eu não posso aceitar. Mas eu não estou fazendo isso só por amizade. Eu quero ser muito mais do que amigo pra você. O que que é? Você está querendo dizer que se eu aceitar ser mais do que uma amiga, aí então você me ajuda? Não, não... E você está querendo me comprar, Marcos? Não, pera, pera... Você é golzinho, ao Gonzales? Golzinho, Marcos? Não. 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 Não.